Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar a Florianci com a canção Fire ela é uma cantora fantástica, extraordinária, temos muitos vídeos dela aqui em nosso canal e nesse vídeo eu vou analisar ela interpretando essa canção que eu nunca ouvi antes para quem não sabe eu sou cantor de heavy metal, instrumentista, produtor e compositor e nesse vídeo eu vou estar fazendo observações técnicas em relação ao comportamento vocal a como os instrumentos estão trabalhando, como ela está interpretando essa canção e sempre que eu julgar necessário vou fazer minhas observações e se você ainda não é inscrito faço convite para você se inscrever no nosso canal ativar a notificação, ficar no gostei e compartilhar esse vídeo e vamos para o mais importante, vamos analisar Florianci só no início desse instrumental eu já considero bem dramático o uso desse piano o piano é um instrumento incrível e dá uma sonoridade muito diferente principalmente a da Florianci que é um tipo de cantora e ela tem muita influência de música clássica e heavy metal e no estilo que ela canta heavy metal é utilizado muito essa sonoridade de piano que é um instrumento também muito clássico ela é uma cantora incrível, que música fantástica só no início a gente consegue perceber como ela tem uma dinâmica na voz dela muito flexível e como ela consegue inserir nuances transitando a voz dela de uma maneira muito rápida time itself is silent, the silence the moon will be sigh, I, I perceba que ela está projetando, não está fazendo muito esforço com a voz dela mas como ela é uma cantora em uma região alta da voz feminina mesmo que ela seja muito sutil para estar transmitindo uma sonoridade da voz dela ela transmite com muita força e muita clareza justamente pela região dela de ser uma soprano olha como ela coloca sutileza, como ela consegue trabalhar tensionando as cordas vocais dela ao mesmo tempo que ela tensiona em outros momentos ela relaxa essas cordas vocais justamente pela forma como ela está articulando a voz dela e tudo isso é um trabalho que é exercido fazendo essas transições que ela faz de uma forma muito rápida com a voz dela uau, que fantástico, que sonoridade incrível o instrumental dessa música é fantástico também e a forma como ela trabalha a dinâmica da voz dela é um trabalho em conjunto com o instrumental e claro que um cantor tem que estar em harmonia com o instrumental para que a música seja contextualizada e tenha algum sentido no que está sendo realizado e produzido no arranjo, na composição, na forma de interpretar também a canção e a Floriança é uma cantora incrível, fantástica que música incrível e isso porque a gente não tem nem um minuto ainda de música e eu já estou achando essa música extraordinária uma voz muito consistente, um suporte de notas excelente inclusive fazendo uso diferente da voz num momento que ela coloca mais força mas também quando ela relaxa as cordas vocais perceba que a sonoridade é diferente mas ela trabalha dentro dessas nuances da voz que fica magnífico uh lindo música maravilhosa que música sensacional realmente eu estou gostando muito da dinâmica que essa música tem a dinâmica que ela coloca para estar cantando ela soa com muita originalidade porque é uma música muito diferente muito diferente do que a gente costuma ouvir em nosso canal a gente tem várias análises te convido a estar visitando os outros vídeos que a gente tem de Floriança e essa música é muito diferente de tudo que a gente já ouviu dela aqui no canal incrível que cantora incrível Floriança e ela é muito talentosa é uma cantora muito experiente então aqui ela demonstra todo o conhecimento todo o domínio que ela tem da voz dela ela coloca nuances incríveis na interpretação dessa canção e tudo muito bem controlado fantástico é uma cantora surpreendente aqui a gente consegue perceber que há um certo uso do falsete é um uso que não é muito forte o falsete ele é usado como ornamento o falsete é usado também para fazer transições em regiões diferentes da voz e aqui ela está usando como ornamento e está muito bonito ela realmente sabe sabe projetar o falsete no volume ideal para a interpretação dessa canção incrível agora é nesse momento a gente consegue ver uma sonoridade muito cheia da canção e isso no arranjo musical é muito interessante porque a intenção realmente é de surpreender o ouvinte e é exatamente isso que essa música tem uma música com uma composição muito criativa um arranjo maravilhoso o uso diafragmático que a gente consegue perceber aqui a gente consegue perceber que ela dá um impulso com o diafragma dela a princípio fazendo uma projeção na região da laringe e depois impulsionando a nota com o uso do diafragma então você tem uma sonoridade parecida com isto está interpretando a canção colocando mais impulso na voz porém ela faz isso de uma maneira muito rápida e ela é incrível ela tem domínio na voz fantástico olha a sonoridade desses violinos que fantástico que arranjo maravilhoso dessa música isso é fantástico ela tem bom suporte de notas e isso é resultado de um trabalho de respiração porque ela consegue administrar o ar que ela tem nos pulmões dela então ela faz a administração desse ar justamente para que ela possa ter um suporte necessário para estar transmitindo essa sonoridade maravilhosa que ela emite com a voz dela perceba que é novamente o uso desse piano que é justamente a forma como essa música começou então nesse momento a gente tem um retorno em relação à composição ao instrumental dessa música com o que foi o início dessa canção e isso faz parte de um arranjo mas é um arranjo muito bem estruturado e muito criativo a criatividade é essencial para um artista essas notas que ela sustenta é maravilhoso isso é incrível e ela trabalha ela tem uma conexão muito grande com o instrumental porque a dinâmica é em conjunto com o instrumental meu Deus essa música é incrível é incrível eu estou muito surpreso com essa canção essa canção é maravilhosa é um arranjo lindo Floriance é uma cantora incrível fantástica ela é maravilhosa que interpretação incrível que instrumental fantástico uma interpretação que demonstra um domínio vocal toda a experiência que ela tem ela surpreendeu muito nessa canção uma música muito diferente uma música muito forte que música maravilhosa eu fiquei muito surpreendido e muito feliz de ter a oportunidade de conhecer mais uma música incrível com o Floriance e se você gostou da análise e reação técnica desse vídeo se inscreva no nosso canal ativa a notificação clique no gostei compartilhe esse vídeo deixe mais sugestões nos comentários eu fico por aqui eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise então tchau